Olá pessoas sejam bem-vindos a mais um podcast para você que nos acompanha no YouTube também através do Spotify para você que nos assiste estamos aqui com uma mesa fabulosa recheada hoje tive um dia nada fácil mas sempre pensando no final do dia ou à noite tarde da noite como é agora vou receber uma pessoa magnífica especial empreendedora mulher mãe uma empresária amiga cadê vendedora espetacular Adriana Capistana seja bem-vinda ao Eipodcast obrigada pelo convite meu amigo rei da comunicação Itapecuru minha amiga Sheila pode falar da Sheila pode ela tá pagando bem o patrocinio dela é forte obrigada pelo convite vai estar aqui fazendo a minha feira é estamos aqui olha isso aqui é um verdadeiro mundo de coisas a Adriana é um ela ela é um mundo de coisas né ela é literalmente o mundo e fez questão de trazer para cá pode levar pode levar pode vender já fez venda aqui antes de começar o podcast um podcast especial evoluído estamos aqui tomando olha chá um chá né um brinde chá de hibisco um brinde tá aqui olha estamos aqui para gente ter uma conversa descontraída amigável e com muitas dicas uma história de vida com experiências com causos né aqui Itapecuru Mirim Adriana primeiramente você é filho de Itapecuru né olha só e não eu não sou nasci em São Luís mas a minha família toda daqui então eu sou daqui já tá aqui há muito tempo é vim embora para cá já tem vai fazer oito anos que eu vim embora sempre foi essa menina assim mas assim estudei boa parte do tempo aqui então ficava nessa de ir para lá e volta para cá então sim eu tô acho que todos nós aqui ninguém vai dizer o contrário acabou que a galera daqui da nossa geração assim a gente fez muito isso né São Luís é bem aí tá eu não sei como tá essa geração nova agora não acompanho muito essa galerinha mas a nossa geração 90 2000 muita gente estudava em São Luís e tava final de semana aqui né hoje estudava e passar a semana lá ficava nesse bate-volta eu acredito que eu acho que continua continua sempre foi essa menina doida doida cadê essa menina doida não não sou muito centrada e gosto de conversar né vender vender o Thiago falou para mim que era para trazer algumas algumas coisas de amostra da loja eu não sei brincar minha loja não tem amostra né como ele falou já fez até vendas e trouxe boa parte da mão de coisas aqui aqui olha vou mostrar para vocês aqui essa é aquela a caneca que tem um gel né sim que a gente com gelado agora pensa que tá cheio de chope né tá cheio não mas é tá isso aqui tá vazio a outra que tá cheia é verdade olha a partir de você vou começar uma tradição a partir de agora já tivemos aqui nessa primeira temporada inicial Sheila Gapito Paulinha Barbosa Benedito Coroba e agora Adriana Kelly é Kelly verdade é Kelly decoradora nossa amiga também minha amiga e a partir de agora é o quinto episódio da primeira temporada vou começar a cobrar recebidos quer vir para cá tem que pagar a taxa adorei é adorei a parte de vinhos recebidos de cobrar não gostei não eu sou capricorniano não gosto de ninguém me cobra nada já estamos acostumados com recebidos né do mundo de coisa e hoje você trouxe aqui uma uma variedade que aqui tem no mundo né principalmente as canecas coisas canecas garrafas térmicas estojo é quadros decorativos teve muita coisa que não coube e aqui porque a gente trouxe mesmo o mundo trouxemos aqui esperando uma pizza mas né faltou uma pizza não vou dizer de quem mas tá aqui ó o prato veio é já já ele vai nos patrocinar aqui nos outros episódios a gente ao longo do programa vamos mostrar algumas coisinhas aqui fica aí em direta viu inauguração e amanhã pode falar já teve quando foi por lá já teve verdade verdade desculpa já teve e eu trouxe um recebido é isso que eu tô cobrando eu trouxe um recebido eu trouxe um recebido para Sheila Gapito desculpa desculpa não é não é porque Sheila sempre recebe eu fico no vácuo por isso dessa vez esse recebido é para você a gente trouxe coisas que tem a cara do teu estúdio espero que tu goste fala nisso gostou do nosso estúdio demais adorei ficou muito a tua personalidade produção abrir aqui para mim Thiago não me faz pergunta é difícil que eu fico nervosa principal pergunta vai ser a sua vida coisa que você sabe e vive ela casada tenho duas meninas e é isso duas minhas lindas que são Mariana e Valentina minhas personalidades como Sheila Gapito falou é uma uma mistura da minha personalidade uma bem calminha e outra mais arretada é verdade Thiago também tá aqui o maridão ouvindo conversa né ele queria ficar lá fora então se não não falar mal de ti você tem que estar presente tem que comprar o chá né Thiago tá acabando isso olha falar nisso nós tiramos o rótulo não temos patrocinador mas já tá aí né negociando com a nossa produção né com a nossa equipe aqui já grandes patrocinadores inclusive para poder deixar o nosso nosso freguês mais à vontade eu vou poder vir mais vezes pode pode todos que passam que estou passando aqui já estão marcando que vão voltar aqui porque assim o podcast ele é bem descontraído mais aberto e às vezes não dá nem para a gente conversar tudo a gente a Adriana chegou a conversar se não para para vamos descer guardar para baixo porque se a gente começa a conversar é muita coisa é melhor a gente né dividir episódios né assim Adriana é uma grande amiga nossa que sempre está presente a gente admira muito por por ter esse lado é empreendedor né e é acho que uma das grandes pautas vai ser o empreendedorismo que está em alta em Itapé-Colomirim grandes amigos nossos estão aí arrebentando crescendo né e a gente está sempre junto conversando com essas pessoas né dando dicas né verdade na verdade é a questão do empreendedorismo a gente tem que aplaudir vocês porque começou a crescer começou a aparecer depois que vocês colocaram as pessoas na mídia olha essa caneca aí me disse né a tua cara muita cara do teu estúdio eu tenho um batman ali eu adoro a DC eu gosto muito muito mesmo também da marca a gente mas eu iniciei a DC é a minha que é uma das nossas características a gente estuda a pessoa lindo né a gente estuda a pessoa ver tudo dela para poder indicar o presente certo é acho que uma grande sacada que você tem no mundo de coisas é é conversar com as pessoas entender aquilo que ela quer às vezes nem conhece o cliente mas tá mas como é que é sua mãe como é que você quer dar um presente o que que ela faz aí tu já molda aqui olha eu tenho uma coisa certa para você aí você consegue fazer a venda aqui já tem essa esse acaba não como é que eu posso dizer diferencial que é uma cidade pequena e a gente graças a deus conhece bastante gente bacana esse baldinho para colocar gelo cara eu vou estrear amanhã isso aqui um whisky um whiskyzinho chamar os amigos dá para colocar várias latinhas aqui dá adorei tá sextou gostou eu tô perdoada pelos recebidos apacheio não você me deu um kit aqui olha um astronauta esse é um porta caneta pode colocar a plantinha também aí dentro uma planta assim é ela falou eu te dar uma caneca que ela é decorativa aham mas eu não vou deixar ela muito aqui vou deixar ela vou deixar ela lá em cima na coleção de caneca de cheila ah legal aí ela vai ficar subindo e descendo e tal porque ela faz parte aqui do meu cenário descer coringa batman acho que são os meus prediletes inclusive tem uma frase que o coringa fala não lembro qual qual dos filmes que ele fala que eu sou tem uma rixa entre de si e marvel né eu sou marvel de coração mas eu assisti para poder puxar assunto o coringa fala que se você é bom em uma coisa você tem que cobrar por ela e eu sou fã dessa frase dele e para mim tem muito a ver com empreendedorismo né é a gente quando a gente faz uma coisa com carinho com amor com a coisa que a gente gosta né no caso a venda você gosta você entende disso você conhece tapecuru você conhece o consumidor né a gente faz com amor e com carinho a gente faz bem feito sim então toda essa esse complemento esse conjunto de de qualidades de esforços de conhecimento que você tem você acaba se tornando um bom empreendedor tudo que é caprichoso é monetizável olha só tá vendo essa aí pra mim foi é nova né monetizado essa linguagem de youtube né é isso ai estamos monetizados tô aprendendo já tô até no podcast é então você tava falando você é uma vendedora é tá ai olha parece que a gente tem produção verdade verdade onde iniciou a Adriana vendedora bom é eu tenho um grande exemplo na minha vida que é o meu pai seu José de Ribamar vou mostrar pra ele essa entrevista quando chegar em São Luís ele vai ficar muito orgulhoso e assim meu pai ele é concursado do estado ele é técnico de enfermagem onde está aposentado por questões de saúde e tal teve AVC e teve que aposentar mas o meu pai ele nunca foi um cara parado é lógico que uma pessoa que é concursada ela tem uma estabilidade né e detalhe eu não sou filha biológica dele não quero entrar nessa questão porque pra mim amor não tem nada a ver com sangue o que eu quero mostrar aqui ele cuidou do meu irmão cuidou de mais um outro irmão que eu tenho cuidou de primos que moravam com a gente cuidou de mim todos como filhos dele então logicamente a despesa era alta né e ele tinha que se virar tanto ele quanto minha mãe que está no céu minha outra mãe que eu tenho duas e aos finais de semana meu pai ao invés de descansar ele não descansava ele comprava óculos terço e relógio e ia vender em São José de Ribamar e com isso eu fui começando a pegar amor pela venda né porque eu fazia ensino médio estudava no CEGEL eu tinha 14 anos na época quando ele ia pro centro de São Luís comprar mercadoria ele me levava e eu já ia aprendendo questão de sabe o que é bom do podcast? que não tem regra o que é legal assim que a gente vai conversando então pra botar um forró das antigas aí Sheila produção dá pra colocar um forró aí essa naturalidade é o que tá contagiando as pessoas sim isso é bacana porque eu fico muito tensa é a personalidade de Mariana Sheila que aflora em mim nessa hora a timidez enfim então meu pai ele foi me acostumando com isso com essa questão de venda de me mostrar como que fazia e começou a me dar algumas coisas pra eu vender na escola então começou a minha paixão por venda daí e aí já vendi muita coisa já vendi seguro de carro já vendi carro já vendi roupa já entreguei panfleto na rua e acabou já vendi lingerie que é uma outra paixão que eu tenho mas por conta da Mundo de Coisas de ter tomado muito nosso tempo tanto meu quanto do Thiago a gente tá meio que sem tempo mas é uma empresa que a gente vai retomar futuramente agora ainda não dá mas acho que vai focando naquilo que tá dando mais certo você acaba dispersando aqui outras coisas a própria STV a gente fazia acho que faz muita coisa mas a gente sempre vai focando naquilo que tá na frente que tá dando que os clientes estão aceitando melhor que a procura tá melhor e acho que isso aconteceu com a Mundo de Coisas em relação ao exuberante isso verdade foi exatamente o que foi acontecendo a Mundo foi tomando conta mesmo da gente então a gente teve que deixar um pouco de lado pra poder é tocar pra frente e a loja graças a Deus tá em ascensão já pegou na boca do povo o povo pensa em presente pensou em Mundo de Coisas pensou Adriana Thiago e é isso eu acho que vocês são a Barroso atual porque antes a Barroso vocês conheceram a Barroso né sim a Barroso Itapecuru durante muito tempo meus pais minha mãe aqui ah vai ter aniversário ou ela ligava ou ela ia perguntava Barroso o que que tem aí vai mandar um presente pra um amigo de 50 anos foi pioneira aqui em Itapecuru é então a Barroso viajava muito trazia muita coisa não era loja só de uma coisa era muita coisa então você chegava lá você tinha do troféu ao tecido ao botão a um eletrônico a um presente uma coisa mais nova assim criativa de decoração verdade então hoje vocês são a Barroso né as atuais um monte de coisa é dessa geração e é uma infinidade quando você trabalha com uma loja que tem um segmento de um mundo de coisas tem uma responsabilidade muito grande demais que tá mais antenado que os outros porque você tem caneca você tem porta isso porta aquilo coisa de decoração quadros almofadas cooler você tem muitas coisas é um mundo sim e aí você tem aquelas lojas que só é caneca você tem outra loja que é só quadro e vocês estão a gente tá expandindo tá expandindo muito e a questão de estudar muito o mercado né de ver qual a necessidade principalmente agora vai tomar toda saída não olha se você vier aqui você que eu já convidei tô convidando você achar de que Tiago? aqui chá de cevada aqui é a gente bebe come hoje faltou a pizza porque né deu uma falha na comunicação mas eu acho que faltou o chefe né faltou o chefe faltou o chefe e ele vim pra cá vou cobrar ele aqui na bancada tem que cobrar mesmo deveria tá aqui a pizza então assim um monte de coisas hoje tá ampliando sim agora a gente tá com um segmento de embalagens também é a gente viu a necessidade porque um negócio ele surge de uma necessidade de um local é a gente viu a necessidade aqui em Tapecuru o mercado pra pra quem faz trabalha com bolo trabalha com doces é muito vasto salgado salgado tudo na verdade o fast food principalmente na pandemia aumentou muito cresceu muito e aqui falta essa questão de embalagem pra entregar o produto final que é o nosso foco com a divisão da mundo embalagens às vezes o empresário o empreendedor ele tem até a técnica de fazer coisas boas maravilhosas falta só esse feeling pra entrega isso né só como ele vai entregar isso pro vendedor final então aí que entra é a criatividade e o bom fornecedor isso é isso que a gente tá focando ah tenho aqui um bolo muito lindo e tal que eu poderia citar algumas pessoas aqui que trabalham muito bem que são amigas parceiras minhas pode citar aqui são todos os amigos nossos é verdade vem pra cá também ah mas é eu não quero esquecer ninguém eu gosto da embalagem mesmo e aí a pessoa vai tá aqui com bolo lindo não tem uma caixa pra entregar agora tem que a mundo de embalagens tem então é isso que a gente tá focando né na questão do produto final ah eu quero entregar um brigadeiro fazer uma coisa mais bonita tá aqui a gente vai ter embalagem até porque hoje cada vez mais os delíveres as comidas as bebidas tudo é não é só o produto é tudo que circula como foi feito como está sendo entregue né então é uma experiência então a pizza hoje ela não é mais vamos dizer assim só a pizza ali né você tem toda uma estrutura pra entregar pro cliente o doce também não é só entregar o doce o bolo tem um efeito tem uma caixa legal tem um diferencial porque a pessoa se encanta com o que ela vê agrega valor é o visual é o visual eu acho que você tem ajudado bastante muitos amigos nossos empreendedores aí eu já vou entrar no na rede sustentabilidade né que é uma galera que tá cada vez cada vez mais se superando então assim a mundo ela tá na verdade ela é o eixo principal por ser você Adriana e por ser a mundo que agrega todos os produtos porque tu tem aqui embalagens e acessórios pra tudo né pra pizza pro doce pro bolo não só embalagens que estão agora mas também já tinha né é o quadro que tem um doce sim é o quadro que tem lá uma pizza é uma frase legal é o a garrafinha o de utilidades domésticas sim a garrafa pra levar pra academia sim tudo você uma coisa garrafas térmicas as melhores todos os teus produtos eu posso dizer que agrega com outro produto exatamente é agrega valor né a gente quis fazer quis colocar uma divisão que realmente casasse a gente não tá fazendo uma coisa diferente do que a gente já trabalhou é dar um monte de coisa por exemplo uma caneca como essa aqui eu tenho uma embalagem desculpa Thiago eu tenho uma embalagem se quebrar pra ter pagado ai Deus me livre eu não tenho dinheiro eu já tenho embalagem pra poder entregar então casa os produtos não é uma coisa que tá distante então a gente a gente buscou muito isso já era um mercado que a gente já tava estudando já tinha mais de oito meses pra poder lançar da forma que a gente lançou quer dizer ainda falta o lançamento né Sheila fazer o lançamento e tal nós vamos fazer vai dar certo porque foi tudo muito atropelado quando começou a chegar a mercadoria mas é isso ai gente umas coisas muito muito chique assim muito diferenciada qualidade esse como é que eu chamo esse aqui? cantil 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 de bolso pra whisky cantil de bolso pra whisky não só whisky cachaça pitu 51 isso aqui é muito chique vai no terno aqui ó no terno no bolso ai meu celular é a cara de filme filme americano filme de cowboy de cowboy norte americano ela colocou uma cerveja aqui no isopor né rose gold sim prata nossa muito chique tá precisando de uma vou comprar esse aqui também copos térmicos licenciados Star Wars pra quem gosta é almofada do Star Wars Dragon Ball Z tudo já tá fazendo parte do cenário aqui olha esse esse cooler da Texaco né muito massa gostou amigo? gostei eu tenho um cooler da Pepsi que já tem ontem a gente tava lembrando da história de quem deu pra gente né cabe 42 latas e aí duas minhas duas tuas a gente vira 42 latas 42 latas mais o gelo se fosse um gelo 50 nossa isso aí num carnaval ótimo eu sento em cima dele só eu que pego ninguém pegou a gente já fez isso né Tiago porque a gente tem um e a gente fez isso uma vez na praça e levou encheu o cu é massa cara de Tiago tá parecendo aquele vídeo que tu fez pós covid de Tiago que tu falou falou agradeceu né deu dica explicou fez tudo e Tiago atrás só mas eu falei pô porque o instagram era meu pra ele falar no instagram dele ele tava sendo só Tiago só balançando a cabeça que ele tá nessa vibe ele fica com vergonha de falar ainda tem que explorar esse lado blogueiro dele viu Sheila mas ele fica com vergonha de falar se ligar a câmera ele porque se tiver uma câmera desligada ou meu Deus fala que se perde ele conversa até com a câmera sem tutubiar fala que se perde sem tutubiar é verdade concordo concordo deve ser mal de Tiago ou Sheila? com certeza aqui deu certinho porque o marido da Adriana é Tiago e a Adriana é Capricorniana igual eu 9 de janeiro tem que fazer essa festa junto tem não a gente não dá conta do risco no Brasil dá sim como é que não não que não é porque eu sou ligada no 220 mesmo isso ai é eu já tô velho pra essas coisas isso ai é hoje eu postei uma foto dizendo assim mas também tô ficando velho eu tô velho vocês a notícia é que vocês também estão eu também tô ficando velha então cara é continuando o empreendedorismo assim eu acho que Itapecuru tem uma safra agora de acho que deu uma pausa né teve aqueles velhos comerciantes ai podia citar nomes assim que todo mundo conhece que estão em Itapecuru já há décadas e agora é vieram novos claro sim mas agora agora a gente pode dizer assim 2020 desde 2020 deu um boom e nós temos novos comerciantes novos empreendedores jovens que estão dominando né com tudo né é porque o mercado ele deu uma ele deu uma uma guinada deu uma sacudida esses comerciantes antigos que eu respeito muito vem de uma outra geração de uma outra cabeça de uma outra mentalidade que a grande maioria se você for conversar não escutam as cabeças mais novas acha que a voz da experiência a voz da experiência grita o que é super válido a gente tem sempre que escutar sempre que ouvir porque né a gente hoje espero Deus que eu seja a velhinha de amanhã o chato de amanhã isso então assim mas a gente tem que ver quem tá vindo com uma cabeça mais nova que tá vindo a mariana por exemplo minha filha mais velha tem 13 anos eu já tô ensinando ela vender com 14 anos meu pai me ensinou então já tô ensinando ela também quando eu preciso sair pra ir pra outra loja ela já fica lá sozinha eu oriento e tal vejo como é que ela tem que fazer mariana tem um cliente aqui ó manda foto pra ele o pai com 14 anos me ensinou a beber foi né olha eu não posso falar a mamãe tá ansiosa pra ver essa entrevista eu não posso dizer quem me ensinou a beber né porque não foi ela mas quem te ensinou mas foi um professor e tanto viu nossa meu avô fabricava cachaça Thiago acredita tá explicado agora onde veio esse dom aprendi com meus primos meus primos estão tudo capeta aprendi a gente não nasceu bebendo leite não foi cachaça mesmo a gente tava não me orgulho disso oh meu Deus porque que eu falei isso vou falar de empreendedorismo não falar disso não não tá gravado né os próximos a gente vai fazer ao vivo aí que não vai ter como meditar mas se bem que a gente não vai tirar essa parte não porque não acho que interessante eu não posso me queimar tem uma da minha é mostrar aqui quem você é posse de vendedora é né e tal mas por trás da vendedora por trás da vendedora existe uma mulher batalhadora né que também tem seus momentos de lazer verdade né a gente participou agora da inauguração da arena ali né da dark das meninas que estão lá também fazer o morro vou passar uns dois meses sem ir lá aquela aquela torre minha filha olha me derrubou no outro dia eu pensei que ela ia dizer quase duas vezes sem beber não aí não força né se não for lá sim vou mudar o foco porque o povo vai pensar que eu sou que eu sou né alcoólatra não sou jamais não ninguém vai pensar isso não sabe que mais um pouco de tapecuru né que gosta mesmo do imagina eu citaria aqui um livro e essa pandemia como é que foi pra pra mundo pra galera ai tiago a pandemia como é que está sendo eu devo começar a dizer que eu não vejo a hora disso tudo passar disso tudo acabar mas o que eu posso dizer com relação ao empreendedorismo só vai ficar quem é forte quem não é o ano passado mesmo do ano do ano passado para esse ano 2020 2021 já filtrou muita coisa pelo pelo rede mesmo a gente vê isso pelo grupo para quem não sabe o que é o e aqueles que ficaram rápido vai falar sobre rede aqueles que ficaram ainda conseguiram crescer mais ainda isso mostrou que realmente consegue segurar que para quem não sabe o que é o grupo rede de sustentabilidade é um grupo que eu criei durante a pandemia no início da pandemia porque muita gente ficava sem vender e eu devo dizer que o grupo não foi uma ideia minha o grupo começou por conta do meu amigo Hugo Jorge que é um grande uma grande inspiração para mim da minha academia do coração o Hugo é muito tímido ele conversa assim tipo eu só o Hugo tem uma vivência que ele captou do pai dele ele tem uma inteligência pesquisa estuda sim é um cara bacana é um cara que eu sempre recorro a ele quando eu preciso conversar alguma coisa o Hugo me diz o que tu acha e tal eu sempre escuto muito ele então começou no grupo da academia ele falou sobre quem vende produto no grupo da academia de um comprar do outro eu falei Hugo essa ideia é muito bacana eu vou criar um grupo e abrir para o Tepecuru então vamos ele participava do grupo no início mas é muita mensagem ele não deu conta e saiu então começou assim então o grupo eu acredito que hoje já deve estar lotado se saíram foram poucas pessoas tem quase 256 pessoas no grupo e são ali 90% é empreendedor mesmo 90% é empreendedor a principal regra do grupo é todo mundo postar todo mundo nos status quem me olha vê meu status tá um classificadão mas é só de gente que eu tô que a gente tá ajudando outras pessoas me ajudam também e ah né porque a Adriana é muito conhecida mas sempre vai ter alguém que eu não conheço que não vai saber do meu produto então eu preciso de outra pessoa que já me conheça e que passe a informação para frente para poder todo mundo crescer então muita gente foi desenvolvendo com isso muita gente apareceu com isso a gente tem exemplos aí de gente que até abriu loja com o grupo que acabou ficando muito conhecida então isso tudo é muito bacana porém o que eu vi muita gente ficou sem emprego muita gente ficou sem alternativa nenhuma e aí inventou uma coisa para vender ah vou vender isso e tal começou deu certo a pandemia né que aliviou né começaram a abrir as coisas novamente e tal e o povo começou a trabalhar de volta e foram largando foram deixando de mão então isso aconteceu muito é a questão do filtro que eu tô falando outras pessoas não conseguiram se sobressair porque não tem não é só questão de você pegar um produto e vender não é só isso porque isso é muito fácil quem trabalha com vendas tem que matar um leão por dia você acorda você tem permanecer vendendo se inovando a cada dia se inovando a cada dia nossa esse ano eu tô sentindo isso na questão de é porque esse ano com relação a dinheiro não tá como ano passado com a doce tá bem esse ano com relação a vendas caiu muito então eu eu a gente na mundo de coisas a gente tá tendo que encontrar alternativas a gente mudou mudou o foco da loja é de uma forma que o cliente não percebeu mas a gente mudou o foco da loja antes a mundo focava muito em presentes criativos de verdade coisas diferentes coisas que eram luxo e agora não tá mais para utilidade doméstica que é uma coisa que a gente que a gente vai segmentar na loja quando a gente quando a gente tiver com a falando de utilidade doméstica tá aqui fiquei apaixonado por esse kit e eu que sou churrasqueiro nato churrasqueiro cozinheiro né um kit desse aqui tá em média quanto esse kit ele custa 250 reais vem em 6 utensílios de titânio eu acho que o Thiago tá me jogando mais direto porque ele tá fazendo a sacudida aqui tô tentando mostrar pra quem tá assistindo né tô tentando convencer ali ó quem tá assistindo tá 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 aqueles comerciais é muito lindo ele abre ele Thiago pra gente ver achei massa eu sou apaixonada por todos os produtos da minha loja é assim que eu tive numa loja um quiosque que tá lá no Golden Shopping São Luís cara uma infinidade de facas tapetes compramos tapetes não comprei faca não comprei só a garra do do urso a garra de urso que eu quero trazer também olhei muita faca massa só que gente duzentos e duzentos e cinquenta o kit duzentos e cinquenta é ah é caro faca boa ah eu devo falar uma coisa sobre essa questão de caro a faca boa facas boas realmente ela tem um custo a mais tem né você encontra facas aí de vinte reais tem eu tenho na loja inclusive olha aí agora meu amigo a faca ela é um preço maior a faca né cara é uma coisa que não te traz benefício é é não se você tá precisando de coisa boa gostei tem que ir no mundo de coisas né gente eu tô ensaiando para comprar um kit até falei ontem para a Sheila não foi não eu tô ensaiando para comprar um kit já tá treinado um kit profissional de faca profissional porque 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 o de sushi tu já tem né já comprou é a gente começou a montar já vendi é mostra logo aqui eu nem contei na mesa porque já ficou para mim foi quando ela falou que dá o kit de sushi Thiago para colocar aqui Thiago Araújo né aí eu peguei e disse hum kit de sushi ela disse gostei deixa logo aí quis nem saber o preço quis nem saber o preço 350 reais enfiado e nas compras do que rolou olha só esse sushi vem a tábua de bambu o rashi sushi pode mandar o sushi é porque tem o rashi que vem da própria do restaurante do restaurante né mas você pode ter o seu sim e a gente tem uma parceria boa excelente não e é bacana porque assim ó tipo o Yaku sushi eu não sei cozinhar não sou boa de cozinha olha eu podia ter pedido ah mas tá marcando para amanhã né é ah próximo não outro o que? outro recebido do sushi ah tá toda semana a gente tem sushi então eu vou outra entrevistada entrevistada eu vou pedir sushi ainda sim vai ser eu de novo né porque eu amo sushi quando você voltar talvez na sua tábua de sushi ah tá bom na sua não na minha porque eu já comprei então eu sou muito chata com relação a organização de comida eu não sei cozinhar mas eu gosto da apresentação então para quem pede o sushi que vem naquela embalagem de isopor que é o transporte né eu não gosto de comer eu sempre monto uma tabuazinha em casa então é bacana ter para poder montar e tal você sempre monta também aquelas tábuas de frios sim foi ainda vende? eu ainda vendo eu ainda faço por enquanto eu estou parada porque assim nesse segmento a questão das tábuas de frios é uma paixão minha eu tenho curso de queijos e vinhos consigo fazer harmonização tenho você fez a nossa aula? foi tenho harmonização sério é um curso? tenho não sei se tu faz assim tão bem pouquinho né é também eu fiquei assim pesquisa bem então foi um curso né é foi um curso que eu fiz então eu entendo sobre a questão de harmonização não entendo muito porque é um universo muito vasto sobre queijos e vinhos mas o pouco que eu sei produção produção tá faltando chá tá dormindo ali gente olha tá tarde né agora que são três horas da manhã tá cedo ah tá muito cedo então assim no início da pandemia o ano passado a loja parou parou completamente e a gente não sabia o que fazer porque a gente vive e dá mundo de coisas nossa renda exclusiva é dar mundo de coisas e aí eu fiquei a minha mente não para minha mente é um caos eu não durmo mesmo todo mundo em casa eu não durmo mesmo começou as lives rapaz aí eu fiz uma só pra pra mim e pra Thiago mesmo e aí postei no status e o povo ficou Adriana quanto é quanto é gente eu não vendo quanto é gente eu não vendo aí eu lembrei do Coringa né tudo que você faz bem feito cobre por isso aí eu fui pesquisar gente é tanto pronto choveu de encomenda eu me lembro que na live do Gustavo Lima foi a primeira live que ele fez que ele foi o pioneiro né tá lendo essa tábua de Coringa pois é e aí eu não curti nessa live porque eu tava com uma tia internada muito mal que é uma segunda uma terceira mãe pra mim então eu só trabalhei muito acho que a gente vendeu umas 20 tábuas só nessa noite a noite inteira a gente começou já no final da tarde e vendendo tábua o tempo todo e foi o que salvou a gente assim no começo da pandemia mas aí depois as coisas foram melhorando né questão do auxílio começou a entrar e pode falar de política aqui pode falar do que você quiser eu preciso dizer que o auxílio gente não é do presidente de vocês tá não me cancele não me cancelem mas enfim começou a entrar a questão do auxílio que é nosso imposto ajudou bastante ajudou muito deu uma guinada deu uma é verdade acho que maio mas isso preocupa também mas isso preocupa também porque assim quem entende que estuda um pouco sobre o mercado sabia que depois ia ter essa queda porque as pessoas estavam muito em casa estavam muito ansiosas todo mundo ficou com um distúrbio nessa pandemia então a pessoa descontava muito em compra todo mundo ficou com um distúrbio é muito forte ficou Thiago é verdade ficou ficou nossa vida ficou ilesa nessa pandemia não nossa que ficou ilesa nessa pandemia não sei deixou alguma sequela todo mundo ficou com alguma sequela então as pessoas descontavam muito em compras eu sabia disso eu sabia que esse ano ia ser pior que o ano passado só que eu como vendedora que eu sou aproveitei né aproveitei o ano para poder crescer tanto que a Mundo deu uma guinada eu não vou mentir a Mundo de Coisa deu uma guinada muito alta o ano passado então você tem que ter esse feeling para poder saber quando você deve crescer quando você deve dar uma estagnada joga esse dia pela janela cachorro é tranca ele aqui dentro que ele para o ano passado por exemplo dia das mães mas há um tempo desse é não não estou reclamando da venda né mas assim eu tinha kits tipo a partir de duzentos duzentos e pouco ninguém reclamava vendi muito esse ano não está mais alternativo estou montando um kit aqui de cinquenta de quarenta de sessenta e está saindo todo mundo quer dar presente para a sua mãe essa reportagem vai depois do dia das mães né não não vou colocar antes vai colocar antes enfim pode dar os parabéns para as suas mães é não gente eu quero dizer para vocês irem comprar um monte de coisa é acho que eu vou logo colocar mesmo antes do dia das mães que eu vou poder até acelerar se eu soubesse já trago meu arsenal do dia das mães que eu estou cheia de presente para vender lá na loja eu trouxe pouca coisa é trouxe pouca coisa mesmo a câmera não pode virar porque ali está cheia viu não mas a outra está pagando tudo é essa câmera aqui olha nós somos chique aqui nós temos três câmeras essa essa e essa olha estou me sentindo no big brother pois é Juliette vamos continuar Thiago Life a Adriana tem um lado próximo inteiro também tenho tem crossfiteira é é malhador olha vai abrir com abridor especial de deixa eu abrir para você é porque eu estou fiquei torta aqui é continuei falando aí arrancou o rótulo viu o pessoal aí alô bebe arrancou o rótulo é é muito bem gostei de ver está patrocinando vai estar aparecendo de graça é verdade bota o patrocínio aí mundo de coisas tv Thiago Negreiro Sheila Gapito como surgiu aí a vida de crossfiteira crossfiteira Adriana crossfiteira como é que começou isso ai fala eu vou crossfit vou fazer porque Sheila gosta por isso ela está aqui perguntando pela é não então eu não suporto musculação né eu não gosto eu gosto de eu não gosto de eu gosto de coisas programadas na minha rotina com relação ao meu trabalho eu gosto de ser muito metódica de saber exatamente o que eu vou fazer agora o crossfit não ele não ele não te dá essa monotonia isso não é uma coisa monótona de tu ir pra academia todo dia e ficar lá levantando peso eu faço mas eu faço musculação pra poder melhorar no crossfit porque o crossfit pra mim ele é desafio sim ontem eu bati meu PR Rafa meu PR de 45kg no SNET traz o Rafa o Rafa é sensacional então bota uma cervejinha pra ele Rafa é um irmão pra mim ele não bebe não ele é crossfiteiro ele é fit ele não pode beber não ele fala isso todo domingo ele fala isso todo domingo isso é mito todo domingo ele fala isso no nosso grupo foco total os crossfiteiros da Percuru são tudo de costas só Sheila que não bebe mas o resto mas a gente faz crossfit pra poder beber eu tenho uma defesa eu tenho uma defesa ele fala assim já malha malha e até a barriguinha não sei o que esse cara imagina se eu não malhasse verdade olha eu malha é pra comer eu como é pra malhar porque eu vou malhar eu como eu como bato um prato aqui um arrozinho um ovo um negócio eu tenho que comer alguma coisa pois é eu joguei handball muitos anos eu só parei porque eu tive que começar a faculdade e começar a trabalhar então eu não conseguia mais conciliar mas eu joguei eu joguei muitos anos handball e era uma coisa muito teimado tem um porte tenho né porte físico assim grande e tal de jogadora mesmo nunca tentou basquete não não só handball mesmo me apaixonei pelo handball mas dava uma basqueteira bacana né tu acha não para o basquete eu sou baixa eu acho eu sou para o basquete eu sou um metro e setenta e cinco talvez a Mariana né Mariana já está passando de mim treze anos é inveja aí é quem sabe então eu joguei handball e assim me desafiava muito eu gosto disso eu gosto de competição eu gosto de estar ali dando meu sangue e tal e o crossfit ele me dá isso ele me dá essa energia e desde quando começou a funcionar na academia que foi uma grande inovação do Hugo de trazer uma modalidade totalmente diferente que ninguém viu aqui e até hoje é o único que tem né é o único que tem é a melhor academia é porque você tem que ter uma estrutura grande é porque tem que ter uma estrutura grande né tem que ter um sim um pessoal preparado e tal isso é um custo muito alto e o Hugo investiu pesado nisso aí é e aí eu passei um fiquei um tempo parada né porque final de ano pra mim pra gente é muito complicado na loja pela movimentação então não dava e eu tem que ganhar dinheiro para pagar a academia eu acho que o teu ramo assim muito parecido com o nosso que as épocas mais festivas sazonal são as que a gente mais trabalha sim então eu fiquei parada fiquei é foi outubro de 2019 eu acho fiquei sem ir pra academia então eu ia voltar em 2020 no começo do ano foi quando começou a pandemia eu acho que eu falei errado não falei não 2019 não foi foi março de 2020 fiquei nervosa que a gente tá me olhando é não assim no final do ano de 2019 eu parei a academia a gente ficou trabalhando trabalhando e 2020 era pra eu voltar e quando eu voltei começou a pandemia e fechou a academia e a academia voltou em junho ou foi julho de 2020 eu tava imensa de gorda todo mundo engordou viu todo mundo teve um distúrbio nessa pandemia tu não engordou não Thiago foi engraçado eu engordei depois da pandemia depois do auge da pandemia durante a pandemia nem no covid tu emagreceu né nem no covid poxa durante a pandemia mesmo no auge que fechou tudo eu tava dando minhas corridas eu tava muito sem viajar muito em casa meu irmão eu tava só bebendo segunda a segunda não consegui nada aí eu consegui manter uma dieta legal e caminhando todo dia caminhando uma corrida aqui e ali e eu consegui perder peso tava legal aí a academia liberou veio a política aí na política engordei aí sim aí eu peguei uns quilos a mais aí no covid todo mundo emagreceu e eu engordei eu ganhei 2 quilos depois que eu peguei covid nossa durante meu período de covid eu engordei 2 quilos né emagreci também mas também me mantive depois na dieta acho que por isso eu me curei assim porque eu como bastante coisa doente não a gente tá se controlando bem tanto eu quanto o Thiago e aí sim eu voltei pra academia quando abriu e tava muito gorda e com aquela sede de voltar pro crossfit e tal me acabei no primeiro dia Thiago quase eu vomito passei mal passei mal no primeiro dia passei mal no segundo dia no terceiro dia eu chorei falei que nunca mais eu voltava o Rafa vai ver se ele vem se ele vai sorrir o Rafa e o Matheus chorei passei mal na hora de tirar foto fui embora e disse que eu nunca mais voltava na academia porque nem eu tava aceitando que eu tava tão mal assim sabe que eu fiquei tão mal com o meu corpo e aí o Rafa veio e conversou comigo mas foi mais psicológico ou foi uma reação do... não eu tava gorda mesmo o corpo não aguenta não ainda tô um pouquinho gordinha ainda se ele tava colocar um efeito aí na minha amiga pra poder secar a barriga barriga negativa então eu tava sem forma mesmo tava gorda e só bebendo muito e me estragando e... mas enfim eles não deixaram de desistir legal Rafa conversou muito muito mesmo comigo o Matheus também não deixaram de desistir e pronto tá aí crossfit é minha paixão legal e eu não posso beber muito porque amanhã tem campeonato e amanhã o prêmio eu vi dizer que é cerveja é do crossfit a semana passada foi chocolate viu ganhamos minha equipe ganhou o prêmio da galera do crossfit é chocolate, cerveja pois é é pra poder... virou sobremesa é é vamos falar agora de sobremesa de chocolate sim corte do e-podcast chocolate, sobremesa você gosta muito de chocolate? gosto você come muito né gosto muito doceira mesmo gosto demais sério? eu gosto de comer né então quem gosta de comer não tem... gosta de tudo né eu gosto agora recente uma série de sobremesas foram lançadas nas Oncos do Seria e você foi uma das... que virou sobremesas né a Lana tá virando um monstro cara a Lana tá muito grande aqui em Itapacurum a menina se eu for falar da Lana aqui eu vou rasgar elogios pra ela achei ela também apaixonada assim ela nos cativou de uma maneira que a gente ajuda sempre ajudou muitas pessoas ela acabou de fazer 18 anos ela tem uma inteligência surreal e já abriu uma loja de doce é uma cozinheira excepcional uma doceira excepcional é é uma trabalhadora trabalha na plantação tudo ali com a bandeira não, ali eles não tem medo de trabalho né falou em trabalho é com eles é uma família que eu admiro muito não tô falando porque tá aqui não eu falo mesmo isso quando tá só nós duas legal eu costumo falar que a Lana é a minha filha mais velha ela representa muito essa geração que a gente tá apoiando que a gente tá incentivando agora né é uma galera com força e... é e uma geração que precisa ser enaltecida né porque tem muita gente se perdendo aí por bobagem por... é porque assim é uma galera muito nova e as vezes uma primeira dificuldade se não tiver um ciclo de apoio já fica esmorecido já pensa em desistir já quer mudar de foco então sempre tem que ter alguém ali empurrando sim é eu admiro muito tem que trazer ela aqui não, eu já fiz o convite e ela tem que trazer os recebidos e eu tenho que vir porque se eu vir no dia das fotos eu tenho que vir no dia da comida também é tem que vir com certeza pois é trazer uns doces aí admiro muito coxinha crocante tu já viu a lona discussando? já viu a lona conversando? já né tá ela fala com uma propriedade assim que eu invejo porque eu sou tímida pra isso eu não consigo formular um teste não meu cérebro vai mais rápido que minha boca se eu não consigo as vezes eu não me atrapalho mas jovem de 18 anos né sim e lançou lá ué sabei da emoção já tem gente me... como é que foi? já tem gente me comendo só o teatro não dá não eu até não disse pra eu gritei eu estava lá que lançou também o Tiago Negreiros e o Tiago chegou lá poxa cadê tu? não aí o Tiago não estava lá e eu ajudei a comer a sobremesa Adriana é lançou também cheira no mesmo dia ela lançou a sobremesa Adriana, Tiago Negreiros, Sheila Gapito, Suzy Fernanda e Paulinha Paulinha Barbosa cinco sobremesas aí dos top top da galáxia aí e aí nesse mesmo dia a gente foi nesse dia que a gente foi na arena foi no dia da inauguração da arena uma amiga minha chegou pra mim e falou assim agora eu vou realizar meu sonho eu vou te comer vou te comer ainda vou te marcar eu marco come lá, come lá, come lá, come come e me marca depois me diz se tu gostou eu vou realizar meu sonho e tal beleza foi legal né muito, muito legal muito e ela emocionou a gente acho que não saiu o cheiro também deve ter sentido a mesma coisa que eu fiquei emocionada as coisas que ela falou o texto que ela produziu pra gente explicando sobre a no meu caso porquê de ter feito um sonho mesmo a questão do aprendedorismo o meu prato ele leva açaí e que é fruta da terra que ela falou que tem a ver comigo que eu sou muito centrada e tal brownie não sei o que brownie branco nunca tinha visto na vida blonde né cheiro o nome ela tem uma coxinha crocante a lana essa publi vai sair cara que meia hora aqui só de zoncos só de zoncos meu amor a zoncos é inspirada no Harry Potter a doceria do filme do Harry Potter isso, legal pra dar um spoiler da entrevista da zoncos desculpa mas é que tá eu vou instigar aqui para as pessoas você vai saber a história da zoncos é porque eu tava procurando aqui aqui ó aqui ó é de bichos que é a coruja do filme é por isso inclusive ela tem uma dessa ela tem eu empurro um monte de coisa do Harry Potter já tá vindo agora pantufa tá vindo o refletor né Thiago tá vindo um refletor que reflete o Harry os bichos tudinho porque eu não entendo muita coisa de Harry Potter o pouco que eu entendo é só pra poder vender a varinha relíquia da morte e tal meu negócio é má falou de Vingadores pode chegar aqui Harry Potter eu sempre não tenho nada ela gosta de estuda todos os clientes é eu adorei na canela tem que fazer a venda de quem valeu a presente né porque as vezes a gente não sabe o que dá de presente e ai tu já conhece a venda que já faz uma venda era o que eu tava começando a falar porque é tanto assunto né que parece programa de fofoca né começando a falar não sei o que não sei o que não mas tu lembra tanto o que então era o que eu tava falando no começo fofocalizando é aí nós chegamos a fofoca mas a bem Deus me livre sangue de jesus tem poder que tapecuru oh posso falar não sim é a gente a gente tem a facilidade de eu sou muito conhecida aqui né eu acredito que eu seja então eu conheço bastante gente quando alguém chega lá na loja Adriana vim comprar um presente tal assim o primeiro vejo se a pessoa me dá abertura né a questão de você saber você ter o feeling pra poder estudar a pessoa e ver se ela te dá essa abertura porque tem gente que chega lá são vários tipos de clientes tem gente que chega com a cara muito fechada e tal olha tudo e tal compra seu presente e vai embora não tem gente que te dá abertura quem é a pessoa desculpa te dizer ai fulano tava ah fulano tava gostadíssimo disso disso aqui pode levar pode levar no fim das contas a pessoa não sabe nem o que leva Adriana agora fica indecisa vamos embora logo montar um kitzinho aqui que a pessoa vai agora pronto legal então é isso que tu tava falando você conhece Itapecuru você conhece seu produto você conhece os clientes a tendência então numa conversa rápida mesmo que você não conheça tu já consegue captar o que que vai convidar aquela pessoa ela o que ai fulano tá dona de casa não sei o que então leva um tecilho aqui criativo leva né uma decoração tu tem que saber observar o seu meio né eu sou muito observadora sou muito observadora e faço amizade assim aonde eu passo eu chego já faço logo uma amizade sincera e ai me dai teu instagram e tal não sei o que deixa eu te conhecer mais de três mil contatos no whatsapp então tem que servir com alguma coisa olha ai isso chama-se networking networking exatamente quem tem o que ela tem isso é muito caro é isso ai hoje vale ouro as pessoas pagam pra ter uma lista de pessoas que podem consumir o que você tem sim é isso mesmo uma das estratégias de vendas que tu usa antes do grupo é o a lista de transmissão a lista de transmissão que começou muito antes hoje todo mundo usa mas tu já usa desde exuberante há quase oito anos atrás eu já usava já e com o mundo de coisas eu tenho quatro listas com 256 pessoas fora os grupos estou em todos os grupos de tapacuru o grupo quando tiver por favor me coloque é legal o celular está quase explodindo mas vai dar certo é porque as vezes o cara a pessoa digo o cara sem a pessoa né não está pensando em comer ou em comprar aquilo ali mas quando vê esse cara é é você tem que saber que faca legal vou comprar você tem que saber gerar o desejo no cliente né tem várias é é várias táticas para isso né eu também eu não posso falar porque eu não posso entregar meu minha arma a Thiago poxa Thiago mas eu acho que eu acho que esse é coisa sua né é as pessoas tu faz muito isso com a galera tu dá umas dicas e tal sim gente vamos fazer assim vamos vender as vezes desvirtuando o assunto vamos vender faço assim ah não eu sou viciada em venda eu qualquer oportunidade que eu tiver eu tô aqui vendendo tô aqui numa festa eu posso estar falando o que for conversando o que for já tô aqui articulando eu não vendo produto mas eu vendo serviço sim e eu também sou o mundo gira em torno de venda o capricorniano não tem disso né todo só pensa em todo lugar que eu vou converso conheço alguém quando se espanta tô lá ah mas você tá passando de que mesmo? ele já tá ali arrumando um jeito de ganhar dinheiro as vezes eu encontro quem quer e quem tem o produto né então o que que eu faço muito? eu consigo intermediar e ligar uma pessoa ou outra sim tô aqui lembre de mim que eu estou aqui né ajeitando vocês dois ele quer e você tem o que ele quer seja produto seja serviço fazendo parceria né fazendo parceria eu acho que essa parceria é fundamental eu sou fã disso agora a gente vive e a gente cresce como parceria sim é um dos temas que nós falamos aqui eu e Sheila no primeiro podcast e que eu fui abordado essa semana por um é um amigo nosso que trabalha numa panificadora na cidade cara a gente tem que começar né e além de você começar de qualquer jeito não é de qualquer jeito você tem que começar de algum lugar é você sempre ter parcerias as pessoas ninguém cresce sozinho ninguém cresce sozinho e Itapecuru tem muito muitas pessoas que ajudam mesmo né sim agora inclusive agora é desculpa tava indo pra trás a costa doeu é agora pelo dia das mães a gente tá fazendo muita parceria né com a Suzy, Mimos e tal ó olha aí tá pra me matar de conta meu irmão não na verdade é só uma é porque eu gosto de inventar ela hoje ela olhou ela falou assim tu é doida é só um que usa meu irmão deixa eu com meus brincos quem disse isso né pois é deixa eu com meus brincos porque isso é diferente esse aqui é outro eu fico imaginando que tem que inventar moda é não é isso a gente né acho que você tem que ter personalidade e usar aquilo também você gosta não faz tanta conta ó porque eu compro uma ela chega com outra é fiado viu gente que eu tiver devendo aí eu não tô comprando a vista não é fiado e a grande coisa bem de fiado não fiado só amanhã fiado só amanhã não gosto de fiado fiado é acaba com a gente esse negócio do caderninho né eu tive hoje no supermercado mercantil da cidade no mercadinho e tal e aí eu tava sem dinheiro né pra variar mas eu tinha que comprar algumas coisas eu disse cara me dá teu pix aí ele eu não fiz meu pix puta merda quem não tem pix hoje tá vivendo errado aí ele faz uma notinha pro Thiago aí ainda bem promissória é uma notinha fez a promissória anotou lá quando eu for de novo me cobra né acho que a gente tem essa facilidade né conhecido aqui amigo comprar um com o outro com certeza o Thiago comprar pão fiado eu nunca vi isso na vida agora a pouco a gente tava ali e ele tava meu Deus eu não fiz o pix da mulher do cuscuz tu não acredita como assim a pessoa sabe eu comprar cuscuz e compra fiado gente até o funelinha chega e você porque funelinha tem todo lugar e você desceu e subiu e entrou no carro de novo o cara já tá e aí meu patrão tá aqui na máquina de cartão não é pior agora você eu falei pô cara eu não tenho nada aqui depois eu te dou uma ajuda aí eu tô meio apressado e tal o cara faz um pix faz um pix o pix facilita muito a vida por pagar facilitou né mas já vai ser cobrado tá sabendo né pessoa jurídica já cobra já tá cobrando né é nossa tudo que é bom dura pouco dura pouco né enquanto isso vamos aproveitar o pix faz um pix né aproveitando agora brincar de pix agora brincar de pix faz um pix é bobinha essa menina faz um pix né que a nossa não estiver vendo que eu fiquei com não tô te cobrando não não tô te cobrando não ela não vende fiado tô lá não tô te cobrando não 014762 ela já disse ela já disse que faz um pix aí eu pensei rapidamente já mesmo eu mesmo respondi é um pix por quê porque eu comprei e não paguei só por isso nada a ver não tô cobrando não pelo amor de Deus olha eu tô de olho nessas garrafinhas aqui você vende bem na academia né você faz lá o cross todo dia eu tô com uma garrafa diferente eu tenho que ser meio do produto né é legal é igual a gente que vive teve uma garrafa só te cortando aqui teve uma garrafa que eu comprei lá na loja eu comprei 10 garrafas foi mais 10 né Thiago daquela que eu tenho e a garrafa não saia mesmo a gente falando e tal aquela questão tu tem que ser prova viva do teu produto foi só eu tirar uma garrafa fiz um stories postei as duas garrafas e tal aí eu chego na academia me exibindo mesmo eu vendi todas vendi todas as 9 garrafas pega assim toda não tem um pois é eu faço assim tem que ser assim acho que quando as pessoas olham a outra pessoa usando vende muito melhor sim é verdade desperta o desejo desperta o desejo é a prova disso as garrafas da Sheila né as garrafas da Sheila nossa a Sheila me ajudou a vender muita garrafa 190 reais a garrafa fiquei pensando 190 não tô falando que Itapecuru não tem esse poder aquisitivo mas a gente sabe que pra um ticket médio aqui não é não dá esse valor né mas foi só a Sheila postar tem garrafa de café de 20 reais né então pois é pois é foi só a Sheila só que gente é a garrafa de café é a garrafa vintage até tu posta muito né amigo eu gosto acho que vou mandar esse recebido pra Thiago agora tá perdendo tá perdendo tá perdendo amiga perde não minha amiga do coração é eu gosto e aí todo mundo chega e diz eu quero a garrafa da Sheila assim como as canecas também né Sheila do dia dos namorados ela fez uma garrafa mandou fazer umas canecas comigo do ensaio pronto todo mundo quer as canecas da Sheila então olha ele do sobrinho agora do Hulk do Hulk olha você que tem um sobrinho que gosta toda criança gosta do Hulk né eu sou uma eterna criança é o Hulk é um dos favoritos assim ó Hulk esmaga e tal e aí a gente tem um sobrinho João Guilherme que ele é louco eu vejo fascinado pelo Hulk cara eu vejo essa essa quanto é que tá essa 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 daí tá 65 soma logo? junto com o Kit trouxa trouxa qual o Thiago? ele não gosta do Goku também as feras do dragão não o Goku é outra geração não o Goku é outra geração o Dragon Ball tá super vivo tá mas assim não mas ele é bem novo ele não assistiu não então ele ainda não assistiu quando eu assisti tu vai comprar falando em desejos você tem que contar a história do carnaval que tomaram acho que foi tua caneca que vendeu todos que tu teve que vender até a... Gabi minha prima das de cakes que eu amo também demais de paixão olha essa história aí do carnaval carnaval 2020 antes dessa maldita pandemia bendita não é maldita pandemia a gente trouxe as canecas de alumínio com o tirante que foi sensação caneca de todo tamanho com frase e tal e a gente trabalhou o carnaval inteiro não foi Thiago? a gente só folgou acho que no último dia no penúltimo dia a noite eu sei que Thiago foi fazer uma entrega que ela volta nossa se eu chamar ele de filho da puta tu vai colocar o pi? tu vai cortar? então eu não posso... pois é Thiago coloca o pi aí o filho da Elisabeth ele ia fazer entrega e ficava bebendo com os clientes chegava já todo mundo é um amigo né Thiago toma uma aí e tal nossa ia faltar ficar louca eu ligando pra ele ligando Thiago tem entrega tem entrega ele nem atendia quando ele chegava amor não sei o que não sei o que eu disse Thiago eu tenho um monte de entrega pra fazer tu tava aonde? não porque encostei em fulano de tal eu fiquei conversando acabei tomando uma tá certo vou descontar no último dia tu me aguenta porque eu vou dar pt olha mas essa pausa do Thiago é estratégica porque eu queria te sentir falta não ele vendeu um monte ele vendeu um monte de caneca nessa maldade eu tô falando assim mas ele vendeu um monte de caneca é estratégia é estratégia o cliente tem que dar uma atenção né Thiago é só chegar e entregar sim então e aí a gente vendeu nossa acho que a gente vendeu pra mais de 400 canecas foi muita caneca mas eu disse essa aqui eu vou tirar pra mim era uma amarela linda tu lembra a Gabi a Gabi até hoje ela posta foto com essa caneca linda caneca amarela com rosa aí a gente foi beber no aniversário quando a gente fechou a loja a gente foi beber no aniversário do meu primo Eugênio cheguei lá tô lá e tal bebendo e eu com a caneca aqui só querendo ser todo mundo com a sua eu claro tinha que ter a minha Gabi disse prima eu quero uma caneca dessa ele disse a prima já esgotou tudo ela não minha mãe eu perdi eu quero uma caneca minha caneca ficou desesperada eu quero minha caneca e tal e ela tava com o esposo dela com o Italo meu primo também que o marido das minhas primas são todos meus primos aí ela eu quero minha caneca eu quero minha caneca eu disse ah Gabi mas essa daqui é minha e a caneca era 70 reais na época e aí ela falou assim me vende a tua eu disse não é gosto de vender capricorniana te vendo tu me vende por quanto? 50 beleza me dá eu fui tirando aí o Italo meu primo chegou e disse assim quanto é a caneca prima? eu disse 50 ele não tá muito caro já tá usada aí eu botei de volta a caneca aquele não mas e aí quanto é o desconto que tu dá eu disse não não vou te dar desconto não eu não quero vender minha caneca é 50 reais e aí aí Gabi me dá a conta agora me dá a conta agora legal aí pronto passei a conta ela pagou e eu tive que desfazer do reinado da caneca que passei pra ela tu fez esse esforço de vender fiz o esforço de vender ainda vende o copo do Simpsons pra ele foi mesmo ainda vende o copo do Simpsons até hoje ele tem esse copo até hoje ele tem esse copo e a gente tem um igual né que é desse copo aqui ó tem um maior que esse que é de 500 ml dos Simpsons ele tem o Ítalo tem um e a gente tem outro é dos Simpsons aí esse copo aqui como o Thiago tava falando quem não quiser beber coloca a cerveja por aqui né e fica parecendo que o copo tá realmente cheio só que o nosso a gente enche mesmo legal que ele mantém gelado mantém até quatro horas ele mantém tem que colocar pra congelar antes sim ele mantém até quatro horas mantendo ali né tem mais aqui tem uma caneca escondidinha aqui peraí ah essa caneca é fofinha demais é uma caneca de porcelana de café mesmo de café com café não é de chopp é de café é mas sim mas é na verdade é uma essência a caneca o produto é essência né se você quiser colocar chopp nossa cinegrafista pensei mostrar aí mais perto e quiser colocar chopp aqui né pode colocar aqui pra não não café mas calço suco tudo é essência do produto escolhi o que é de que é uma garrafinha térmica olha que fofa linda né super diferente a gente tá chegando mais modelos agora muito massa a coleção de namorados a coleção de fazer estratégia para as pessoas querem olhar a coleção de namorados já tá quase chegando garrafinha térmica eu queria ser um polvo porque eu coloco tudo o que para obedecer mais quanto custa uma garrafa essa custa 65 reais 75 reais é um ótimo presente é um ótimo presente é um preço bem em conta é porque hoje 150 reais a gente dá um presente pra ninguém né um monte de coisas cheira que é expert em etiqueta e tal acho que um presente menos de 50 reais é é difícil mas a gente tem presente a partir de 20 reais a partir de 20 reais temos temos sim a gente não trouxe não trouxe não trouxe essa aqui por exemplo é 30 top 30 reais essa caneta bem charmosa muito legal muito fofinha é uma coisa bem pessoal assim você pode ser presente para você nem ser aniversário nem nada 10 reais 10 reais sério legal pizza chef ô desculpa 20 reais pra ti sabe que eu fui no a gente viaja muito tava no pará a gente encontrou um kit né de você viu né de pizza de italiano de pizza eu vi eu liguei pro masterchef eu ligo falo achei um negócio aqui que a tua cara tem uma pizzaria ele pediu pra trazer um e fez um sorteio e tal a gente tinha que viajar a gente olha as coisas já vai lembrando das pessoas e tal é o que tu faz olha o presente vou comprar esse aqui pra vender pra fulano é eu sou desse jeito mesmo quando chega tem coisa que eu não consigo nem postar quando chega na loja eu já vou quando chega a mercadoria é pras pessoas que não sabem ainda a nossa casa é a nossa loja por enquanto né foi uma estratégia que a gente fez pra poder se livrar do aluguel aqui em Itapacuru e quando chega a mercadoria a gente precisa parar o dia inteiro porque a gente já não tem mais casa né amor a gente só já tem dois quartos o resto é tudo mundo de coisas a loja tínhamos uma luz que dizia igual nesse mesmo pra clarear mais aí então a gente precisa parar o dia inteiro mas o que eu já vou vendo aqui essa aqui é a cara de fulano de tal olha chegou aqui e tal não sei o que tu lembra do dia que eu fiquei zangada com você como chateei lembro fez até um stories fiquei chateado com a Adriana porque ela vende muito ela vende tanto que na hora que ela posta um, dois minutos um minuto depois já vendeu tudo aí ela postou aí eu vacilei eu olhei lá tinha poucos minutos aí eu quero esse aqui Thiago mas é porque assim ó em minha defesa todo mundo ama uma promoção inclusive eu e era a promoção né pois é foi saudão o fim de mês que a gente fez agora quando a gente faz promoção são produtos que já tem tipo dois, três no máximo quatro no estoque e a gente baixa mesmo cinquenta por cento quando a gente baixa porque já tá chegando coleção nova que é o que tá acontecendo agora a coleção de mãe tá saindo já tá chegando a namorada porque a gente não para a mundo de coisas não para e aí tu vacilou boy fica rápido fica rápido olhou não quero pronto doze reais doze reais ele era vinte e cinco doze reais foi muito rápido eu não tava nem precisando eu comprar só porque tava barato só porque tava barato e lindo né só porque tava barato segredo da promoção né segredo da promoção exatamente eu preciso não mas eu quero eu gerei o desejo o cliente vai levar porque ele só sabe o que ele quer não ainda só só a caixa pra não olha esse estojo olha que coisa linda já chega aqui que eu coloco pra dar olha que coisa linda foi mostrou olha a frase deixa comigo mas não deixa com as minhas canetas aqui é fã de papelaria que é uma coisa também que a gente vende a gente deu uma parada por conta da da parada nas aulas né então a gente trouxe mas teve que parar porque não adianta trazer um produto que não vai vender então a gente tem que ser inteligente e racional estudar o mercado estudar o mercado e essa vacina aqui pois é queria que fosse já a minha vacina queria que fosse né quero ser de maior e vacinada a marca texto a marca texto que é uma seringa inclusive vendi muito pras minas hospital sério legal olha só demais vendi bastante pra elas deu uma parada por conta disso agora você faz enfermeira ou faz estudante faz enfermagem e tal você tá quanto? essa é 6 reais é a papelaria divertida que a gente o mundo da o universo da papelaria mudou muito né não é mais aquela caneta tradicional agora é tudo diferente canetinha perfumada e e com bonequinho e a gente a gente traz tudo isso deu uma parada mas vamos voltar com tudo quando voltar as aulas falando em hospital aí o covid é a gente falou de pandemia mas também mas não falamos ainda do covid né vocês também foram nossa vítima do eu juro ano que eu era assintomática de boa nossa mais de um ano porque eu tenho certeza que eu já peguei covid e nem senti tô aqui trabalhando continuo na vida me lasquei pois é pensava que eu era e aí eu tava pra São Luís com meu pai voltei é quando eu voltei tinha chegado na mercadoria e a gente ficou o dia inteiro a gente foi parar era quase 11 horas da noite com o filho na mercadoria e o Thiago todo ali mole e tal com febre e pra nossa surpresa tava com covid e aí foi um período bem difícil foram 20 dias a gente ficou praticamente 20 dias parado e foi bem não não ele foi que passou pra mim foi quando eu cheguei de São Luís ele já tava ele já tava com covid mas não sabia eu foi numa quinta-feira eu cheguei e a gente ficou com o filho de mercadoria e ele passando mal passando mal e se sentindo mole e tal não sei o que e sentindo febre e eu dei remédio pra ele a gente dormiu no outro dia ele se sentindo mal continuou ruim e foi fazer umas entregas mas assim muito devagar eu falei Thiago tia quieta fica aí deixa que eu me viro aqui até porque meu pai tava comigo meu pai é hipertense diabético então eu já fiquei grupo de risco total foi uma bomba pro covid graças a Deus já tomou duas doses da vacina e eu falei Thiago se tu amanhecer assim a gente vai logo fazer um teste aí aí ele tá falando assim não acho que é só uma gripe mesmo e tal alguma coisa assim uma gripezinha igual falaram é só uma gripezinha não pode falar não nossa senhora porque eu tenho eleitores de direitos eleitores não comprador cliente desculpa desculpa cliente eleitores eleitores que elegem os meus produtos tu que não entendeu Thiago peraí né enfim e aí ele continuou sentindo mal e a gente foi fazer o teste aquele teste maravilhoso no nariz que vai lá no cérebro e aí deu positivo e eu fiz no mesmo dia o meu deu negativo mas a gente se isolou nós dois isolamos a loja a loja fica na nossa casa mas a gente fechou tudo tem um acesso a gente fechou tudo eu fiquei no meu quarto e ele no quarto das meninas mas é praticamente impossível a pessoa que é casal que fica os dois não pegar né e aí dois dias depois eu testei positivo também e foram dias bem difíceis pra mim foi mais tranquilo pode se dizer os sintomas foram mais leves Thiago passou quantos dias né Thiago ficou quase uma semana internado com 75% do pulmão comprometido foi tipo eu até falei pra ele não Thiago não te preocupa não que feio não se livra rápido foi feio não morre fácil senão ah mas ele ficou bom porque eu fui lá fazer minha tomografia e ele me viu dois minutos e ele teve alta olha aí cara mas foi uma barra né foi foi uma barra e a gente perdeu tantas pessoas bacanas tantos familiares tantos amigos nossa tanto cliente nosso que foi embora pessoas enquanto estava assim muito distante poucos casos a gente ainda estava naquela não tá tranquilo a gente vai relevando mas quando começou a apertar esse ano a gente começou a apertar passaram de números para serem pessoas que estão aqui perto da gente isso dói muito isso dói muito a gente ouvir ah fulano de tal morreu a gente nem conhece alguma coisa mas gente aqui pertinho de ti e é uma doença que mexe muito com psicológico totalmente o Thiago depois que ele ficou curado ele foi parar no hospital com todos os sintomas de covid quando chegou lá ele estava com ansiedade com as covid são as sequelas né do do covid tu ficou com alguma Thiago deixa eu entrevistar o entrevistador eu já sou um sequelado da vida né eu logo voltei a malhar me senti mais dispor assim depois que eu saí do hospital durante muito tempo eu já tive umas duas semanas de aquela lá ó durante muito tempo eu fiquei ainda muito mole assim nossa aí era moleza era um cansaço cansaço assim indisposição mas não fiquei com nenhuma sequela eu fiquei agoniada para voltar a trabalhar não vou te mentir fiquei puta fiquei puta de raiva eu fiquei puta porque eu fiquei doente como é para a empresa essa parada a empresa basicamente sou eu e o Thiago então a gente é comprador é vendedor é produtor é tudo a gente é da limpeza tudo é a gente então a empresa parou 20 dias e aí meu amigo o boleto não para né então eu fiquei muito eu fiquei muito agoniada porque eu não conseguia mas ainda assim eu tentava trabalhar aqui eu divulgava uma coisa aqui outra ali divulgava de manhã e o remédio me apagava eu acordava no final do dia cliente me chamando quando tu acordava já tinha vendido é pois é e aí minha filha minha família que foram assim essenciais minha mãe os pais dele foram como eu falei no vídeo que eu expliquei depois eles foram assim cansáveis com a gente ajudaram muito a gente mas ainda assim nunca é como está a gente dentro do negócio né é a gente parou também muito tempo foi a bom sim a gente ficou um mês né 20 dias de repouso nós somos 20 dias trancado eu fiquei vinte tantos dias sem sair de casa fui pro hospital fui internado eu voltei pra casa e assim a gente fica com receita de contaminar e tal então você passa o máximo de tempo que pode em casa então foi beleza eu fui super honesta todo mundo que me procurava tinha gente que ia lá né mas lógico eu não tenho contato com nada tudo isolado eu falava olha eu estou com covid quem vai atender você não sou eu é minha irmã ou minha filha quem estivesse lá para atender sempre fui muito honesta e eu acho que tem que ser assim tem que ser bem transparente a gente mora aqui em cima a tv o estúdio a empresa tudo aqui embaixo nem descia tanto é que nem meus funcionários pegaram não pegaram covid nenhum foi né amor nenhum foi afastado por sintoma nada disso e lá em casa foi só nós dois mesmo porque a Mariana foi logo para a casa da minha mãe e não ficou e a Valentina não mora com a gente né ela se bandiu para o lado da mãe dele e não mora com a gente a Valentina não a Valentina não mas não quero que ela pegue para ter certeza não para poder tirar a prova não deixar quieta e aí é isso mas graças a Deus fica uma lição claro estou muito feliz porque a gente está aqui muitas pessoas nossa quando o Thiago foi para o hospital a gente fica com aquela sensação a pessoa vai mas a gente não sabe se volta e quando ele foi eu não vou falar a pessoa mas uma pessoa muito importante daqui que foi um dos nossos primeiros clientes foi para o hospital muito mal quando ele faleceu o Thiago teve alto então a gente fica com a cabeça embaralhada a gente fica sabe e agradecido porque a gente está bem a gente agradece muito por ter voltado por ter voltado eu falo isso eu falo isso de conta de que eu fiquei puta porque eu não podia trabalhar mas eu falo isso logicamente brincando agora que a agonia já passou mas foi muito difícil foi muito ruim tudo isso que a gente passou é uma loteria né então a gente fica assim com medo meu maior medo era ser entubado né porque 80% de quem é entubado não volta tanta pessoa boa indo embora né é isso pandemia deu uma lição para a gente né a doença em si a quando a gente é hospitalizado sente os sintomas e passa esse toda essa fase a gente aprendeu muito e a pandemia também ensinou como a gente começou falando aqui o empreendedorismo né para os empresários abudarem um pouco ali o que estava e a Adriana tem tem um sonho hoje assim de que? o meu sonho ele está se concretizando né que é a ascensão da loja a gente está conseguindo claro que são passos cada degrau cada dia um degrau diferente então assim é eu sou uma pessoa realizada tenho minhas filhas tenho a minha família profissionalmente também quando a gente faz o que a gente ama a gente não trabalha né é a gente não trabalha a gente ai eu fico nossa já teve dias que eu fiquei madrugada conferindo mercadoria e montando promoção e tal e quando eu vi já estava dando tipo 5, 6 da manhã eu nem sentia porque eu a questão relação trabalhar é muito antigamente da relação ir para o trabalho aquela coisa amassante de estar indo por obrigação na profissão industrial botar lá o ticket de cheguei e sair claro profissões tem muitas profissões assim mas a gente a gente que é autônomo a gente vive trabalhando trabalhando tudo se confunde né sim eu estava lá internado eu estava trabalhando conversando com os parceiros clientes adiantando o serviço ali assessorando quem eu tenho que assessorar e às vezes a gente está num lugar curtindo descansando com a galera e está ali resolvendo uma coisa a gente nunca para não para eu estou falando isso a questão da realização não é porque eu sou autônoma não não é por isso não é porque eu realmente estou porque eu já tentei várias coisas na minha vida e eu realmente estou num lugar que eu me encontrei profissionalmente que eu estou fazendo o que eu amo o que eu amo de verdade porque vendedor ele vende qualquer coisa quem sabe vender ele vai vender qualquer coisa vende vendedor ele se vira e eu não eu estou num lugar que eu amo estar então eu não posso reclamar eu só tenho que agradecer a Deus pelas realizações pelos clientes eu quero mandar um beijo para alguém meu pai minha mãe e para você toda minha família e para você quero mandar um beijo para meu pai minha mãe meu tio minha tia meu avô minha avó meu primo minha primo para toda minha família a pessoa fala a pessoa fala todo mundo depois para toda minha família além da venda das tuas lojas e do incentivar muitas financeiras tu aí tem sentido aí na família né tem tem é tem floricultura a tua mãe eu sou cliente da tua mãe muito tempo né sim muito tempo verdade e a floricultura começou assim minha mãe ela sempre foi apaixonada por plantas Dona Célia sempre foi apaixonada por plantas sempre ela fala com maestria ela sabe o que ela está falando sabe o que está falando e fazendo e eu já observei ali uma oportunidade de venda de negócio aí eu quando eu vim embora para cá e eu ficava com aquele barrigão passando muito mal quando eu gravidei da Valentina e tal não sei o que e observando no jeito dela todo dia não podia fazer muita coisa gravidei disso eu falei mãe a senhora tem que vender essas plantas aí o povo chegava lá em casa e ela ficava isso aí vale muito pois é ela chegava lá em casa e o povo pedia planta para ela eu disse mãe você não tem que dar essas plantas não você tem que vender não minha filha mas ninguém vai querer comprar comprar esse aqui não vai sim como é que não não mas deixa assim mesmo e tal não sei o que tá bom passou a gravidez Valentina nasceu voltei a trabalhar porque eu voltei a trabalhar com 15 dias eu estava montando exuberante mamãe tu é uma louca tu nem acabou teu resguado com 15 dias eu estava montando lá não queria nem saber quando eu te conheci tu tinha exuberante né tinha verdade exuberante começou a aparecer na mídia por conta de vocês sabe disso né então é e aí e aí ela aí eu disse mamãe a senhora precisa vender isso aí e a mamãe ela é muito assim resistente com as coisas né e eu sou teimosa se eu acho que uma coisa vai dar certo eu vou em cima e acabou e dá certo ninguém tira da minha cabeça eu disse eu vou criar um instagram aí ela tu não vai fazer isso vou aí eu criei o instagram da floricultura comecei a postar que é fala aí para a galera floricultura e viveiro beija-flor comecei a postar começou a aparecer venda e ela ficou Adriana falando de tal quisminha que eu disse pois a senhora tem que vender ó deixa eu lhe mostrar os viveiros em São Luís eles vendem exatamente o que a senhora vende aqui só que é uma grande proporção eles vendem um vaso e tal não sei o que não sei o que mas é um valor é um preço né uma planta boa hoje porque na verdade é valor agregado eles vendem uma planta barata num vaso bonitão grandão que não é que seja caro é um valor alto mas flor tudo é um preço bacana pois é e aí ela começou a vender muito planta tudo é vendável né isso começou a vender muito e aí ela eu disse mãe a senhora tem que colocar uma floricultura aqui porque aqui não tem floricultura ela ela larga da tua doida e diz que isso não dá certo onde é que eu vou colocar isso senão a senhora tem que colocar uma floricultura aqui bora pensar e eu fico matutando na minha cabeça quando eu conheci o senhor Thiago Laúdio é quando eu conheci ele tudo assim mudou na minha vida eu não morava com a mamãe eu morava numa kitnet só eu e a Valentina as meninas quer dizer as minhas ficavam com ela porque era perto da casa dela aqui na aviação numa outra rua era pertinho dela mas eu morava lá sozinha vivia na casa dela porque a gente não deixa de comer na casa da mãe todo dia eu estava lá mas enfim tinha meu canto quando eu conheci o Thiago é eu desaluguei a kitnet que eu estava morando e montei um quarto para mim na casa da minha mãe ela tinha uma copa lá bem grande que a casa dela é grandona e fechei e fiz um quarto para mim só que aí é eu o Thiago fazia faculdade a semana inteira em São Luís fazia faculdade de engenharia no final de semana ele voltava eu ia passar o final de semana com ele aí ele ficou de férias nisso que ele ficou de férias eu ia ficar um mês fiquei três anos fiquei três anos na casa da minha sogra então o meu quarto lá ficou vazio na casa da minha mãe e foi quando eu disse mãe você tem que montar a floricultura mamãe isso não vai dar certo isso não vai dar certo e tal não sei o que que vinha aquela questão dos mais velhos não ouvirem os mais novos e aí eu fui para São Luís estou lá eu meu sogro minha sogra o Thiago a gente lá em São Luís e tal e eu comecei a anunciar em alguns grupos eu falei assim gente em breve a gente vai ter floricultura e tal vamos vender rosas e aí tá bom deixei passar aí uma amiga minha era aniversário da vó dela ela falou assim para mim Adriana quando é que vocês vão começar a vender rosas eu disse por que ela não porque hoje é aniversário de vovó e eu queria dar um buquê para ela eu disse hoje aí eu disse hoje eu disse Thiago vamos lá na Seasa aí a gente foi lá na Seasa e eu comprei por minha conta um pacote de rosa branca um pacote de rosa amarela gipsofila que hoje eu sei que o nome é gipsofila mas antes eu não sabia só achava bonita só achava bonita comprei um papel do meu jeito montei um buquê horrível dentro do carro não vou falar o nome dela porque senão ela vai né vai se lembrar do buquê mas ela que foi minha grande incentivadora e montei um buquê do jeito que eu achava que deveria ser montado e a visível parecia que estava legal e vendi para ela o buquê aí eu liguei para mamãe mãe tô levando rosas tô levando rosas comprei papel comprei isso comprei aquilo mamãe disse o que? tu tá ficando é louca? não sei o que ficou doida disse mamãe eu tô levando já vou vender quanto é o buquê? quanto que eu cobro? eu fiquei não tinha noção nenhuma porque logicamente a margem dela é diferente dos produtos que eu vendo hoje a gente já tem todo um parâmetro como calcular né elas porque eu não me meto na venda floricultura só ela e minhas irmãs só ajuda né não eu sou escrava dela né tipo agora dia das mães amanhã é dia sábado a gente vai passar a noite virada para poder dar conta das entregas do dia das mães e aí eu viro motorista mototaxista tudo né até de bicicleta eu já fui fazer entrega porque e ela não me dá um real então é aí eu cobrei exatamente dona Célia se vocês ouvirem parece que eu tô ouvindo na hora que ela vê ela vai responder eu já ouvi a resposta dela dela ver essa e o que tu come aqui? eu não te cogo as coisas que tu tira daqui o que tu filha gasta aqui? sim e aí eu cobrei 25 reais no buquê claramente um valor nada a ver né mas levei o buquê nada a ver mesmo porque o buquê é caríssimo fui e vendi e quando chegou lá minha irmã foi leigamente começou a pesquisar no youtube como se faz buquê legal legal nada os buquês são horríveis quando a gente vê a lembrança a gente apaga tudo não mas o que a gente faz assim começa né dá um jeito não o negócio foi se profissionalizando graças a Deus minha irmã minha mãe ela que assistia os vídeos errados então nossa mas ficava horrível ficava feio demais essa semana retrasada mesmo eu mandei uma foto que tem um grupo que só eu, ela e Carla minha outra irmã gente pelo amor de Deus como é que a gente montava esses buquês tão feio aqui gente isso é feio demais e tinha quem pagava né meu Deus do céu Carol sorriu tanto a gente melhorou melhoramos a gente foi pra São Paulo os vídeos que eu fazia também no início eram horríveis horríveis a gente foi pra São Paulo minha irmã fez curso com uma das maiores floristas do Brasil em Olambra que é a capital das flores a gente foi pra lá foi eu, ela e o Thiago eu e o Thiago a gente foi passear e ela foi pra estudar e aprendeu a montar buquê e então a gente graças a Deus aí arrebenta não é uma venda que tu vai dizer assim que tu vai viver não é dizer assim que a renda da minha mãe principalmente é da floricultura não é mas a venda que tem aqui é dela não tem outra agora agora o dia das mães acho que ela já até fechou a agenda dela porque a bichinha vende muito não é comissão a vida não é séria olha só e é isso caraca a família é um mundo de coisa é um mundo de coisa a loja é bem a cara dela mesmo porque ela faz né com muito amor e carinho uma coisa agrega a outra sim qual a função do Thiago lá? faz tudo igual eu faz tudo é um mundo de funções é tem algum desculhambação Thiago? de Mara de Mara de quem? dos da vida fica parecendo assim que eu sou que eu sou tipo a carrasca manda chuva eu tenho a posição de chata né o Thiago as meninas até mandona né eu sou não sou? eu sou? como é que tu sabe? tu é também eu te conheço não não? não Sheila mandona vou te entrevistar agora quem manda lá? bastante mas é porque eu gosto de ser mandada por ela não é porque eu sou uma pessoa muito exigente eu sou tem que ser ali o que eu planejei se eu planejei que vai ficar daquele jeito tem que ficar daquele jeito e eu já esquematizei tudo a minha mente é um caos a minha mente não para não para tu pensa que quando eu chegar em casa agora é igual se eu passar ali ó passei agora essas duas horas aqui se eu olhar meu whatsapp depois ta cheio de mensagens cheio de coisas pra resolver eu também eu não consigo dormir cedo não consigo eu consigo dormir tipo duas nossa vai a gente vive trabalho né tudo é trabalho pro Capricórnio eu acho que a mente é trabalho assim a gente ta sempre envolvendo o que a gente gosta eu acho que a mente das pessoas ela progride no caos eu acho isso é eu ouvi algo parecido com Luisa Trajano que é a CEO da Magazine Luiza aquela mulher também é um crânio e ela fala isso que é no caos que a gente sobrevive eu já vi em filmes também outras coisas é igual na crise que a gente cresce eu acho que é desse jeito então eu não paro eu sou muito exigente a minha cabeça não leva o tempo todo pilhada sabe eletrica essa é a Adriana é porque é é porque é mesmo é porque é e tem que ser e tá bom é o segredo é o segredo o segredo do sucesso acho que é e quando vem a dificuldade eu acho que estira a nossa mente assim a querer é ultrapassar aquilo né que ele superar então quando a gente tem uma superação a fazer igual no crossfit né nós somos estimulados a fazer mais e mais então na crise no caos a gente consegue sim exatamente a gente consegue se sobressair e encontrar alternativas é nós crescemos bastante na TV nos piores momentos as mentes que se destacam tem gente que não consegue os piores momentos não quer dizer que alguém seja melhor ou pior é cada uma sua eu acredito que seja dessa forma eu não sou melhor que eu é eu vou falar tu porque eu sei que tu não é assim mas pra não ter que comparar com ninguém eu não sou melhor que tu porque eu consigo sei lá ser mais criativa por uma coisa que tu não é é só o meu jeito entendeu então mas Itapecuru não a sociedade hoje na internet existe muito preconceito né você olha uma foto da pessoa você deduz que aquela pessoa é chata é isso é aquilo isso é uma deficiência eu vou te falar não ligo muito pra isso não nem deve eu na minha família mesmo eu sou ovelha negra no bom sentido porque eu sempre nadei contra a maré eu não ligo muito pra essas coisas não então pra mim não faz muita diferença não o que as pessoas pensam a gente sempre se dói um pouco a gente assim eu falo a gente no geral com o que as pessoas falam sobre a gente mas eu a Adriana em geral é porque a gente pôde a trela pra isso né não a gente não vai viver tu nunca vai agradar 100% das pessoas minha mãe que me teve às vezes ela fala alguma coisa que talvez eu não agrade ela e tá tudo bem a gente tem muito hoje a gente todo mundo antes a gente falava isso mas só famosos que tinham os haters sim hoje todos temos os haters ali né será se eu tenho eu tenho um hater não sei vamos ver tô nem aí será se eu tenho Tiago toda gente todo mundo tem tem aquela galera que olha assim a Adriana só quer ser hum hum só mostrada só quer ser mas não tem ninguém assim que tenha coragem de é vem me peitar vem não vem não tem tu tu teve uma treta que teve no Instagram no Instagram não no Instagram que avaliaram teu perfil perfil da tua loja ah foi ali foi reita foi reita queria saber quem foi falaram que a mundo de coisas não tem personalidade no feed no Instagram que o meu feed é bagunçado tipo assim que eu não sei vender como se eu não sei vender gente pelo amor de Deus como se eu não sei vender se soubesse pode me ensina então a vender aí meu filho só o que rolou nesse vídeo aqui foi público 2 Capricornianos 2 Capricornianos porque existiu um vídeo com tanto público com tanta publicação né com tanta publicação com tanta venda aqui entendeu eu vendo até essa cerveja pela metade entendeu como assim tudo vende pois é foram lá no teu perfil no Instagram e disseram uma pessoa disse ah avaliou analisa o perfil da mundo de coisas foi assim que aconteceu analisou e disse que lá pois é isso é uma forma de reita como é que tem cara isso não vendas a gente fala sobre números né então a pessoa para falar para mim que eu não sei vender ela tem que ter um número que que ela consiga fazer essa avaliação você não sabe que eu estou vendendo e aí cadê o faturamento cadê a comparação cadê o né eu falo com números eu sei que eu sei conversar sobre números então se você fala para mim que eu não vendo mostra o teu número mostra o meu é se eu chego e vende mais que você ué como assim faturamento né hoje há uma coisa meu feed é bagunçado que eu não tenho personalidade logo eu Adriana capistrando não ter personalidade acho que tu tá falando de outra Adriana mesmo porque não sei eu não acho que foi assim uma análise pessoal que ele fez é mas também não ligo não ah pra mim o feed tá bagunçadinho e tal também não ligo não quem achar meu feed bagunçado organiza o seu tem cara da festa ah tem um já fiz uma parceria bacana já ajudaram pois é Thiago então assim só para finalizar esse assunto a gente aceita crítica de pessoas que já construíram alguma coisa na vida né então quem ficaria o questionamento né mostrar né não adianta eu te criticar se eu não tenho nada para mostrar isso pois é não adianta vamos falar sabe de que agora vamos festa pandemia mais você já fez parcerias e já realizou uma das melhores festas e mais faladas de Itapecuru nos últimos tempos que antes era Neon virou antes era exuberante virou Neon acabando a pandemia vai faltar Neon nossa a gente a gente pensa em retomar mas é uma festa assim que ela ocupa a nossa vida inteira é quando a gente mais briga pelo amor de Deus e volta na festa é verdade tem que voltar antes da festa acontecer a gente briga se repara na festa a gente se encontra oi tá solteiro nunca tive então é uma festa realmente muito boa mas ela ocupa muito não é fácil fazer festa aqui em Itapecuru não sei como tá agora como vai ficar agora pós pandemia né mas assim tinha uma série de questões as questões burocráticas as questões para tu poder conseguir a tua licença data de festa nossa era tudo um... é assim vem aí a primeira festa depois da pandemia nossa aí sendo Neon então né todo mundo vai se pintar de Neon todo mundo louco pra uma festa todo mundo quando eu chego em algum lugar se eu falo se eu nunca esqueci tua festa tô louco pra me aglomerar é uma das é uma das minhas marcas eu gosto de chegar e marcar a presença e dizer a pessoa olhar pra minha cara e já pensar mundo de coisas neon exuberante é chega e marca né chega chegando é então a gente pensa assim mas não é um projeto porque é mais um hobby a festa não é uma coisa que tu que a gente vive dela pra extravasar é um complemento ou se matar né extravasar é eu nem digo tanto porque a gente só extravasa depois que paga a festa inteira tentaram copiar a festa? não a Neon não Thiago tentaram copiar a Neon? não tentaram fazer igual mas a festa é patenteada e aí não tentaram fazer Neon mesmo? não fizeram a pump aqui não mas a pump não tem nada a ver mas tentaram fazer uma pessoa tentou fazer mas me perguntou se a festa era patenteada era patenteada foi foi isso que perguntaram o Thiago é cagueta aqui é o cagueta que tá lembrando mas como é que tu lida então com essa galera que quer imitar que quer não sei o que? não sempre existe um eu vou falar o clichê sempre existe uma grande um grande motivo para as pessoas tentarem de copiar né tu tá na frente você tá você tá se destacando ninguém tá livre de cópias é agora existem cópias más cópias né muito más cópias as cópias a gente sempre fala que as pessoas tem que se inspirar e fazer com a sua personalidade não Thiago se inspirar é uma coisa ser cara de pai é outra não é o que eu tô falando as pessoas devem se inspirar dar crédito a sua inspiração sim é melhor do que copiar sim exatamente porque vai ser uma cópia a cópia já é uma coisa mal feita aqui Tepacurú tem muito disso né eu amo essa cidade amo muito mas assim é aqui as pessoas muitas pessoas não inovam só pega o que já estão fazendo ah a Adriana tá vendendo isso aqui vou vender também não é fácil assim meu amigo ah o Thiago e a Sheila faz muita foto vou ser fotógrafo também só comprei minha câmera inclusive meu amigo ring light e tal tu viu lá minhas fotos dos produtos estão chegando lá então inspiração é mas eu acho que a gente tem que conduzir o mercado e incentivar as pessoas eu não tenho problema não acho que as pessoas tem que fazer bastante vídeo foto né eu procuro focar muito vai imitar cara não eu eu procuro focar muito no meu no que eu tô fazendo ali entendeu procuro sempre parcerias mas agora quem quiser me imitar que vá vá tente não foi fácil não foi fácil vir de vendedora de caneta numa sacolinha para o que a gente tá hoje entendeu então assim altamente imitável ela é pois é ela é empreendedora inovadora empresária vendedora capricorniana e agora ela é sobremesa comestível ela é também agora comestível o Thiago te olhou assim ó e ela também é nossa freguesa do E-Podcast muito obrigado pela sua entrevista quem agradece sou eu falou mais do que o prefeito da cidade Carol te cuida te cuida te cuida 2020 quanto não política não dá pra mim não tô brincando vai que cola não não política não dá pra mim não não futura candidata não 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 Deus me livre a primeira oportunidade é querer matar alguém não dá certo matar um eleitor e traíra que como assim não votou em mim que é a nossa fala pistoleira muito obrigado eu que agradeço a oportunidade espero que a gente tenha vendido já vendeu uma ou duas coisas aqui vendido mais entendeu que a pizza chegue também é não mostrou isso aqui ó é o abridor abridor que já é quadro sim coloca ele na parede e é isso sucesso conte com a gente né e o nosso E-Podcast o áudio está no Spotify é só seguir coloca lá E-Podcast e claro se inscreva comente o que você achou desta amiga maravilhosa aqui dessa entrevista não faltou se faltou alguma pergunta vai ficar pra próxima né volte aqui e vamos voltar vamos botar Thiago sentado aqui também ai Deus me livre a gente vai brigar vai brigar vai ver o que vai ver o que começar com as coisas tu veja ai eu não consegui ai já te acha teu honro obrigado pelos presentes olha ganhou mais do que Sheila quantos anos eu ganhei três presentes de uma lapada só por quê porque os outros que não vieram não me deram um presente ela veio e me deu um presente aqui moda de coisa sempre diferente sempre diferente por todos eles tá adorei gente muito obrigado se inscreva comente valeu Ei Podcast tchau tchau